Pessoal, este aqui é o planeta Saturno, é o que você está vendo aí hoje abaixo da Lua, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. É o que você está vendo hoje abaixo da Lua. Então nós temos acima o planeta Júpiter e abaixo é o planeta Saturno, esse anelzinho aí, ó. Esse com o anelzinho em volta, né? Vocês estão vendo na imagem, ok? Essa é uma imagem pura, sem nenhum tipo de configuração aqui no software da câmera, né? Ele dá, como o céu às vezes tem alguma turbulência, conforme a luz passa na atmosfera, nas camadas da atmosfera até chegar aqui, ele pode fazer esse efeito que fica desfocando um pouco a imagem, tá bom? Mas esse aí é o planeta Saturno, que pediram para mim colocar aqui. Tem maior, tá? Tem maior, só que aí é questão de ajuste da câmera. Da câmera não, perdão, do telescópio, né? É da câmera do telescópio. Eu tenho que, por exemplo, eu vou fazer uma live só do planeta Saturno. Então eu tenho que preparar, fazer tudo uma coisa para mostrar a ele, né? Esse é um telescópio de 114 milímetros. Com o outro nós viríamos gigantesco. Com ele eu precisaria colocar uma barra ou fazer ajuste no ganho, né? No brilho, no contraste do software da câmera. Então tem algumas configurações para fazer. Não é só mostrar, né? Deixa eu apagar essa luz aqui. Para a gente ter uma imagem melhor. Mas não vai... Eu não consigo falar com vocês, pera aí. Vamos lá. Assim é melhor para falar com vocês, né? Eu vou ajustá-lo novamente. Então tá aí, ó. Este aqui é o planeta Saturno, ok? Então estamos com uma imagem boa dele hoje. Eu acho que aqui onde eu estou vendo é uma tela de 48 polegadas, né? É onde eu uso ela como monitor. Mas no celular você vai ver um pouco menor. Mas tem uma boa definição, tá? Seguindo agora eu vou mostrar o planeta Júpiter, tá bom? Vamos lá. Este aqui é o planeta Júpiter. Para você ver os detalhes dele, eu precisaria também fazer um tratamento aqui na imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Selecionar a imagem aqui. Uma mãozinha, isto. Vamos lá. Aqui podemos perceber, ó. Só as luas, tá vendo? Não dá para perceber as quatro luas, mas as três luas eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Uma, duas, três. Este aqui é o planeta Júpiter, tá bom? Muitos confundem quando eu coloco um vídeo como esse com a Lua. Como se fosse a Lua. Estou dizendo que é a Júpiter, mas o pessoal insiste em teimar que é a Lua. É? Deixa eu alinhar para vocês novamente. Ah, não. Eu estou conseguindo ver a quarta Lua aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Uma, duas, três. E aqui nós estamos vendo a quarta Lua de Júpiter. As quatro principais luas visíveis de Júpiter aqui, né? São mais visíveis. Tá bom? Ah, mas se eu quisesse ajustar ele aqui, eu ia ter que vir em configurações. Eu ia tirar ganho dele ali, eu ia perder um pouco do brilho, né? Vamos lá. Tirar aqui algumas coisas aqui. Só para vocês verem o tratamento de imagem que eu ia ter que fazer. Para ganhar mais detalhes dele, né? Vamos lá. Contraste aqui dele. Vamos ver ganho. Eu tirando um pouco do ganho, ó. Eu consigo ganhar, ganhar, né? Um pouquinho mais de detalhes nele, ó. Do planeta. Tá vendo, ó? Já consigo ganhar um pouquinho mais de detalhes. Eu não consigo já visualizar as luas. Mas aqui, ó. Eu ajustando aqui. Um pouquinho menos de ganho. Né? Eu já consigo já ver os tons das manchas de Júpiter, já. Tensidade de cor. Também deixo assim. Deixa eu ver um pouco do contraste aqui. Ó. Tá vendo? Eu já consigo já ir regulando o planeta Júpiter. Aí, ó. O pessoal chama... O pessoal não, né? Alguns aí que gostam de discutir, fica dizendo que é a lua, a lua. Mas é questão minha aqui de configuração. Tá vendo, ó? Ó. Aí eu consigo uma imagem dele. Pior que ficou uma ampliação. Agora eu já perdi tudo mesmo. Deixa eu tirar o zoom dele aqui, senão eu não consigo voltá-lo. Pronto. Aí nós já conseguimos aqui uma imagem meio detalhada do nosso planeta gasoso. Tá vendo? Só em alguns pequenos detalhes que eu mexo aqui nas configurações. Por que ele tá dançando aqui? Como eu expliquei pra vocês, conforme a lua, a luz, entra na atmosfera, ela tem variações, né? Vamos ver se eu consigo... Vou colocar mais aqui. Então, ela tem variações. Então, ela dá esse efeito, assim, né? De desfoque. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.